Respeitem meus cabelos, brancos Chegou a hora de falar, vamos ser francos Pois quando preto falo, branco calo, deixo a sala Com viludo nos tamangos, cabelo vem da África Junto com meus santos, cabelo vem da África Junto com meus santos, benguelas, unus, jj's, rebolos Um dos bandos, batuques, toques, mantingas, danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos, brancos Respeitem meus cabelos, brancos Se eu quero pichain, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, deixa, ama, deixa, balança Respeitem meus cabelos, brancos Chegou a hora de falar, vamos ser francos Pois quando preto falo, branco calo, deixo a sala Com viludo nos tamangos, cabelo vem da África Junto com meus santos, cabelo vem da África Junto com meus santos, benguelas, unus, jj's, rebolos Bom dos bandos, batuques, toques, mantingas, danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos, brancos Respeitem meus cabelos, brancos Se eu quero pichain, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa Ama, deixa, balança Se eu quero pichain, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, deixa Ama, deixa, balança Se eu quero pichain, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, se eu quero pichain Deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Ava, deixa, balança Fui claro Fui claro